Isso aí galera, dando um saque aqui no Havaizinho, ali no canto direito ainda sobe uma ondulação, formação bem irregular, a onda não tem força, em relação a onda está muito, muito ruim, mas olha lá, o cara vai descendo, se dá para enxergar que eu estou bem longe, olha lá, dá para dar uma manobra ali, os caras adquirissem velocidade, mandava um, valeu uma manobra ali, aqui ele tem um vento, não é um vento suficiente para mexer tanto esse mar, mas o vento está ganhando intensidade, quando eu cheguei estava bem fraco, o mar estava com as mesmas condições, olha lá, o cara indo ali, olha, Sérgio, toma um, fica de pé, olha, se armou ali, mas você vê que uma outra, quando o cara insiste ali, o cara pegar boazinha, valeu uma manobra, valeu uma manobra, é isso aí, não está tão bom, mas sempre vale a pena esse surf, viu, é isso aí galera, vamos embora, maisinho, olha quantas noventas é ali, no horizonte.